Go! É porque eu adoro, eu adoro ver discussões com os gays em público. Eu gosto daqueles namorados, homens não gostam, não podem ver a mulher a falar com ninguém, a namorada, não é? Eu gosto daquela pergunta, com quem é que estavas a falar? Que é uma pergunta dúbia, não quer dizer só com quem é que estavas a falar. Com quem é que estavas a falar quer dizer onde é que ele mora que eu vou matá-lo. Logo, os homens encarnam um assassino, as mulheres não, as mulheres encarnam um inspetor da PJ. É, quer aquela, de onde é que a conheces? Não, é tua amiga desde quando? Não, mas de onde é que a conheces? Porquê que eu nunca ouvi falar nela? Trabalhei contigo, porquê que eu nunca ouvi falar nela? É tua amiga, estou contigo há 15 anos e nunca... Há aqui um recado para os homens, atenção, negar sempre. Negar sempre, até a morte. Negar sempre, até a morte. Tudo, ok. Tu foste apanhar todo nu com outra. Não afarece. Negar sempre. O que? Nus? Nunca, nunca, a não ser que... Espera aí, a não ser que a tua namorada seja a Bernardina da Casa dos Segredos e aí se calhar não consegues negar porque ela vai para a casa. Tu viste o vídeo? Não. Tu viste o vídeo, André? Eu vi. Sabes que eu estou a pensar pegar no vídeo? Tens que explicar agora. Vida na Casa dos Segredos onde basicamente... A Bernardina... Sabes que é sem filtro. É sem filtro. Ela fila com o namorado de uma forma muito mal criada. Um bocadinho honesta. Honesta, sim. Também gostou de honesta. E crua, crua também. Crua, crua. Estou a pensar a fazer aquilo, mas versão se a Bernardina fosse de Cascais. Ah! Ou dos Açores. A vantagem dos Açores é que não é preciso pis. Exatamente. Não se percebe. Logo vejo se faço ou não. Pronto, voltando à parte. Nega sempre, a não ser que estejas com a Bernardina. Exatamente. Há aqui um problema nas mulheres. É que as mulheres, vocês querem que a malta confesse tudo, não é? E há altura em que tu que estás, já estás, tipo, quase... E depois as mulheres dão-te uma fuga, que é... Tu não me estás a mentir, pois não? Exatamente. É pá, isso é tipo... Não, é que no teu cérebro faz-te assim uma coisa. Pois eu posso mentir, é verdade. É verdade, ela tem razão, eu posso mentir. É abrir-se a porta. Sabes quando tens o cão e vais levá-lo à rua? Sim. E abre-se só um bocadinho da porta e o cão pira-se logo. Já foi. É isso que acontece. Dá-te dar analogia que o homem é o cão, mas tudo bem, continua, continua. Não, não há problema. Sempre fiel, sempre fiel. Não há problema. Se for para nos safar, o homem faz tudo. Tudo. É para fazer de cão, faz de cão. Faz de morto. Eu gosto quando a mulher está contigo e vê uma amiga de quem ela tem ciúmes, uma amiga tua, ela de repente fica com 3 anos. Quem é aquela tua amiga? Fica com 3 anos ou parece que está a ter um AVC? Quem foi, amiga? Vai lá falar com ela. Vai falar com ela. Agora eu estou aqui e não falas com ela. Sabes que há uma palavra que foi inventada para discussões conjugais. Não existe, faz parte da língua portuguesa, mas não existe, não é aplicada em mais lado nenhum, que é lambosgoia. Lambosgoia. Tu não pões assim, já a seguir vamos ouvir a nova da lambosgoia. Nunca. Hoje vou ter uma reunião com a doutora lambosgoia. Tu não aplicas lambosgoia em lado nenhum. Lado nenhum. Só para discussões de casais. Há ali uma altura em que passam a miúda gira, não é? Tu olhas. Aqui volta outra vez a inspetora da PJ, que ela sabe que tu olhou, mas estava a olhar para onde? Estava a olhar para onde? E ela quer que tu admitas que estava a ser firme. É só firme a informação. Espera, há aqui uma coisa que eu já disse isto ao meu marido, que é, é normal que tu olhas se ela gira, mas eu não tenho que topar que estás a olhar, tem de ser mais discreto. Óculos de sol. Óculos de sol, ok, ok, ok. Sim, mas eu não percebo essa vossa obsessão em ter de confirmar. Para que chatear-vos? É como fazeis uma mancha no sofá. Ah, quem é que fez esta mancha? E tu tapas. Sacatamos dois. Para que arreliá-la, não é? Ah, que irritante. Nem disseste nada da mancha. Para que arreliá-la? Por que é que eu te vou chatear? Tu vais ver isto mais tarde ou mais cedo? Se aquela almofada lá estiver, ela nunca descobre na vida. Voltando à discussão, Lamos Goia. Lamos Goia. Lamos Goia. Quem é aquela Lamos Goia? Tu gostas é de Lamos Goias. Portanto, Lamos Goia é utilizada aqui. Quando passa essa miúda, tu gostas é de Lamos Goias, não é? Que quer dizer, mulher que o meu marido conhece, de quem eu tenho muitos ciúmes e não aguento. E que é gira. E é gira. E é giríssima. E é giríssima. Uma Lamos Goia é giríssima. Há aqui uma... Eu tenho que fazer um aviso para toda a gente, que é... Há aqui uma rasteira. Porque há uma parte que ela diz assim, gostas desta Lamos Goia? Leva-a para casa? Leva. Não leves. Eu já caí nisso. Não dá. Eu uma vez apareci em casa com a Lamos Goia e ela passou-se. A sério? Eu achei estranho ela querer a cena a 3. A Lamos Goia foi na boa. A Lamos Goia disse, pá, na boa, vamos isso. Ela passou-se. E só vai, tu é que saias para trazer a Lamos Goia? É burro. É burro. A sério. Agora há aqui uma coisa. Isto é um tema para outro dia. E depois fazemos outra crónica com isto, que é... Há uma forma, se tivesse uma namorada ou um namorado ciumento, de nunca teres problemas. Então. Sabe qual é? Pões-a-te cá a Kizomba. Mas abris-te. Estás-te a roçar outra mulher. Não, está com a mulher. Ela entra e diz... O que é isto aqui? E tu dizes... Estou a ter olhas de Kizomba. Kizomba. É Kizomba. Olha, o Carlão nos tais... É verdade. É verdade. Está lá. É Kizomba. É o casal a dançar. É verdade. Ele gosta disto. Agora tem esta modernice de Kizomba. Está sempre com isto aqui nele. Gosta de Kizomba. Pronto. Mas pelo menos anda alegre, não é? Kizomba é a melhor forma. Olha. Depois fazemos uma crónica com isto. Pois, pois, pois. Chegas a casa, está o Tiago. Modernice. Pronto. Agora é Kizomba. Kizomba. Ai, eu realmente. Café da manhã. Mil, da noite, horas e 29 minutos. Temos matinês. Temos matinês. Palmeela. Abrimos a segunda data. Esgotou a primeira. Agora passa a ser às 18 horas, dia 27. Isto arreja. Esgotou o 12 de Março. Abrimos uma nova data ao 11. Que fé da manhã. RFM Go! RFM